Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Momento de Oração. Eu me chamo Vanessa Santos e te recebo com a paz do Senhor. Hoje é domingo, dia de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós e por toda a Tua graça e misericórdia. Vamos nos unir para orar e nos abastecer das Tuas palavras, pois a nossa alma necessita ser preenchida com tudo o que vem do Senhor e a presença do Pai é o que nos sustenta para viver as promessas que Ele reservou para nós. Então já coloque aqui nos comentários os seus pedidos para Deus, que nós vamos orar por você. Deixe o seu like e compartilhe esta mensagem para ser também um canal de bênçãos da Palavra de Deus. E repita comigo a nossa frase da vitória. Senhor, cuida da minha vida e de toda a minha família, em nome de Jesus. Profetize com fé e entregue para Deus. Senhor, cuida da minha vida e de toda a minha família, em nome de Jesus. Hoje é domingo, dia 25 de julho de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para buscar a Tua presença e para ouvir a Tua voz. Pai querido, é sempre muito bom orar para Ti pela manhã, para nos abastecer de toda a Tua força e sermos preenchidos com o Teu amor. Pois se chegamos até aqui, é porque a Tua graça nos permitiu e a Tua misericórdia nos alcançou. Desejamos, Senhor, receber nesta semana toda a sabedoria e a coragem para enfrentarmos com fé os desafios e obstáculos que virão. Pois somos Teus filhos, Pai querido, herdeiros de todas as Tuas promessas e desejamos receber a Tua direção e seguir os Teus passos. Que a Tua misericórdia nos alcance e nos perdoe dos nossos pecados e defeitos. clamamos a Ti, meu Deus, para que entre agora na nossa casa e abençoa cada um com o Teu poder. Visita o nosso lar, meu Pai, e caminha por cada cômodo, derramando o Teu bálsamo de cura e levando embora toda a enfermidade, tristezas e dor. Vem, Senhor, com o Teu Espírito Santo e derrama a Tua unção sobre a nossa família. Restaura, meu Deus, os relacionamentos em dificuldade. Reconstrói os casamentos em crise e derrama a Tua paz e a Tua harmonia. Estrutura o nosso lar, Senhor, renova as nossas energias e derrama o Teu amor e a Tua união, porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. 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 Tua prosperidade sobre ela, enche de fartura Sua mesa e a abençoa de todas as formas. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Hoje, se a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra de Deus para hoje está em Jeremias, no capítulo 23, versículos 23 e 24. E diz assim. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe. Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor é o Deus que está longe e que também está perto. O Senhor está conosco aqui e agora e os Teus milagres acontecem a toda hora. Ninguém pode se esconder de Ti, meu Pai, e o Teu poder enche todos os céus e a terra. Vem então, Senhor, e muda nossa história. Realiza os Teus propósitos em nós, pois entregamos as nossas vidas a Ti e seguimos os Teus mandamentos. Não permita, Pai querido, que os Teus planos sejam frustrados em nós. Realiza os nossos sonhos, meu Deus, e prospera os nossos projetos. Promove o crescimento em todas as áreas da nossa vida e nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito, para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles te sustentarão nas Suas mãos, para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o Filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, para que entre na vida desta pessoa que ora comigo e a abençoe de todas as formas. Coloca, Senhor, ela debaixo das Tuas asas, para que nenhum mal venha a Te tocar. Que todo o levante de Satanás seja jogado por terra agora, e que as Tuas mãos a protejam de todo o mal. Que o Teu Espírito Santo venha agora sobre ela, e acompanhe todos os seus passos e mostre o melhor caminho. Que todo o mal parta agora em retirada da Sua vida, porque o Senhor assim o ordenou. O inimigo já foi derrotado, e toda humilhação foi transformada em dupla honra. Deus está agora acalmando toda a tempestade da Sua vida, e fazendo os ventos cessarem, porque o Teu deserto já chegou ao fim. O Senhor já reservou para esta semana um lugar de honra para você e Sua família, e está te entregando a Tua desejada vitória. Agradecemos a Ti, Senhor, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que a Tua luz brilhe forte em nossos caminhos, e que os Teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reine entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.